Com um olhar atento ao desempenho e a evolução da equipa a todos os níveis, o Iliatti Superclube de Bengala realizou na manhã deste sábado treino entre si, no qual Zé Camaral, com a sua visão clínica, tirou várias eleições, no sentido de continuar a formar um plantel que venha corresponder àquilo que são os reais objetivos da equipa, na época que se avizinha. E de seguida os rapazes puseram a mão na massa. Os atletas não queriam estar no alheio, cada um na sua posição, suava a camisola. Duas bolas a uma foi o resultado do primeiro jogo, ao passo que no segundo terminou em uma bola a zero. Em resumo, a turma do professor Zé Camaral está a evoluir satisfatoriamente a cada treino realizado.